Sejam todos muito bem-vindas, muito bem-vindos, muito bem-vindes ao Borley Room São Paulo com a Heineken. E agora é a vez de César R.V. César R.V. pra mim, um dos maiores, maiores produtores que a gente tem. Produto Nacional Interno Bruto do Brasil. Muito barulho. É impossível. É impossível não falar do desenvolvimento da música brasileira no que diz respeito ao assampleamento de fita cassete pro digital. Transmutando todos os grooves e tendo uma originalidade única. Sem lembrar do... Vai, Césinha! Solta, meu amigo. Ocupa aqui, ó. Borley Room é retaguarda, não é fronte, ok? Br todas, tá bom? Moda, tá bom? Br tu, 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 tu! Oifa, 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 oifa! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E aí 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 E aí